Oh meu povo, gente, hoje eu estou caracterizada, eu quero estar no mesmo mood do Mickey e da Minnie que a gente vai encontrar agora, é a primeira atração que nós vamos fazer aqui do Animal Kingdom que é um dos meus parques que eu acho mais mágico, até porque tem um brinquedo que eu super amo e a dica de hoje para começar bem, olha só, olha só, vou mostrar, olha só onde estamos chegando ai que eu estava com muita saudade ela tem o aniversário dela na Disney botam de primeira vez que eu vou colocar no Tiago, oficialmente bora, 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 primeira vez, hein oficialmente a primeira visita dele olha isso, a caixa de Pandora, explica então é Pandora, caixa de Pandora é o negócio da vitoria griega então pronto, Pandora, que é o mundo de Pandora, olha o barulho olha o tamanho desse negócio aqui, o que é ali, o que é aqui? solta a água, essa pontinha ai, me molhei toda a última vez que eu vim aqui então gente, eu acho que estar nesse parque tem que fazer os dois principais, na nossa opinião, né? que a gente ama, que é a montanha russa do Everest que é muito legal também eu nunca fui, nunca tive coragem mas é muito legal esse ano eu falei pra ele que eu vou de qualquer forma e fazer também o brinquedo, o avatar que é o simulador que esse eu sou, que eu amo que é ali, exatamente entrando ali, né? não pode deixar de fazer esses dois e agora já é no barquinho eu tô completando cinco meses, tia cinco meses aqui na Disney é, tia meu mesmo é o olho no celular ó, como eu tô chique com a minha tia que tá danhando no chão olha que coisa mais linda esse lugar você se sente dentro do filme aqui aqui é o simulador do mundo de Pandora do Avatar Eu adoro Olha, mudei o cabelo E já já vai ter Everest Esse ano eu não escapo, né, Yudi? De jeito nenhum E vocês não escapam do slingshot Sai fora É uma combinação Não é combinação nada A gente não combinou nada É meu aniversário Eu vou pensar É meu aniversário Tá bom, vou pensar com 1% de carinho 1% que eu mereço Eu só vou sorrir de fora Então você não vai Olha, a mãe está com vontade de vomitar Porque ela foi no Everest agora E eu já estou aqui Toda desconfiança Já me molhei toda E eu achei o Everest A nota que eu dou pro Everest Nota 8, vai Só? Não, nota de radical Porque eu já fui em outros Vou deixar Já que é o meu primeiro parque E eu vou em todas as radicais dessa vez Eu vou deixar pra falar Sobre a minha percepção, né? É isso Então, nota de número? 8 E eu dou 10 É, o Yildi deu 10 Ele deu nota 10 Deixa eu mostrar E você, Yildi? 10 Nota 10, né? Pro Everest É vapor Muito bom E a senhora, avó, nota? Aquele na água? Não, aquele ali da montanha Montanha russa? É É, nota 1000 Nota 1000? E o gringo que não fala inglês? Tem Então, 10 Olha, gente Tá pensando que ela tem cílio Tô chocada com o cílio dela Eu já vou falar Então, eu já vou falar Tô chocada com o cílio dela Obrigado.